Bom, meus amigos, estou com essa TV aqui que não estava dando imagem. O cliente opinou por não trocar o kit de barramento completo, e sim fazer o paliativo. Essa TV aqui era da marca Philips 39 PFG 4109-78. Eu já anotei aqui alguns lugares onde está estragado, tudo para adiantar o vídeo, e aí vou mostrar o procedimento aqui do paliativo, tá bom? Fica aí no vídeo aí, que a gente vai trabalhar hoje com essa TV aqui, tá bom meus amigos? Até mais! Vocês viram aí que já está anotado aí de caneta aí os que estão estragados, mas vou mostrar o procedimento como é que eu fiz. Primeiro eu vim aqui na ponta aqui, ó, da entrada aqui, soltei o cabo aqui, tá vendo? Vocês fazem isso, vocês soltam o cabo. Quando você solta o cabo lá na placa, do lado de lá, na TV, e solta aqui também o cabo flat aqui, para não dar retorno, né? Você vai medir barra por barra. Então vamos lá. Esse modelo aqui de TV, ele tem aqui dois mais e dois menos, é diferente daqueles outros que a gente faz o barramento, tá? Aí você pega o testador, ó, vem aqui e vamos ver se a gente acha aqui, para ele ver, sei lá, ver o que está acendendo, ó. Vamos ver, ó lá, olha as pontinhas aqui, ó, coloquei aqui no menos aqui, agora eu vou no mais aqui. Vamos lá, vamos achar. Agora mesmo um pouquinho já acendeu, né? Olha lá, acendeu aqui, né? Acendeu aqui, mas não acendeu, é acendeu três LEDs. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá de novo, ó. Olha lá, acendeu três barras. Três barras de LED acesas. Três acesas. Agora eu vou virar para lá, para mostrar o restante lá, ó. Olha lá, acendeu as três para cá, né? Mas para lá não acendeu, né? Então, ó, vocês estão vendo aqui? Então tem uma, para lá tem mais três, são seis barras, são seis LEDs em cada barra. Então tem três LEDs ali que precisa medir individualmente, que a gente vai fazer agora. Agora vamos medir individualmente aqui, para a gente ver aqui, ó. Está vendo? Os LEDs, eles têm uns pontinhos, bem aqui, ó. Tem dois pontinhos, é no último de lá, ó. Tem dois pontinhos, um aqui, outro aqui. É no último aqui. E aí você vem aqui, ó. Bem perto do outro LED aqui, ó. No segundo também, ó. Olha lá, ó. Ali acendeu, tá? Aí você vem para cá, ó. E vem aqui no outro. E aqui não acendeu. Está até um X aqui, porque aqui está queimado, ó. Para cá acende, ó. De lá, de lá, de lá, para cá os outros três acendem. E esse aqui não acende. Então se esse aqui está queimado, então por isso que essas outras luzes aqui não acendem, ó. Tá? Tanto é que eu vim aqui, ó. Tá? E acendeu, olha lá, ó. Está vendo? Quando chegou para cá não acendeu. Então esse aqui é o único que está atrapalhando a barra. A gente vai fazer o... 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 O conserto nessa barra aí agora, tá? Fazendo por essas, dá para se fazer todas as outras, tá bom? Porque aí eu fazendo essa daí, você já sabe como é que vai fazer o procedimento da outra. Primeiro que você tira aqui, né? Esse testador de barra de LED, eu vou deixar no rodapé do vídeo para vocês saberem como é que faz, tá? Aí vocês entram lá e... E vê o vídeo, né? Para aprender como é que faz esse testador de barra de LED. Simples, fácil, tá? E vocês verem lá e aproveitem e dão um joinha para a gente, tá? Quem não é inscrito, inscreve no canal. Ativa o sininho para ter sempre novidades. Laça informada que apareceu novos vídeos. Então, ó. Tira aqui, ó. Tira aquele... Você tira aqui, ó. Aquele LEDzinho. Esmaltinho. Pega o ferro de solda e tira bem essa... Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Onde estava o outro LED, o barramento de LED. Vocês têm que tirar esse curto certinho, ó. Ó. Tira bem. Tira para lá. Tira para cá. Pega o sugador de solda ou vocês tiram com o próprio ferro mesmo. Vendo? E aí vocês podem tirar com o próprio ferro mesmo e tirar. O importante é vocês não deixarem... É... No meio vocês passam aqui, ó. Um estilete aqui. Uma coisa que tem que tirar. Não pode ter contato. Tá? Depois de contato, aqui tem dois jeitos de fazer. Uma é vocês pegarem um diodo zener. Vê se eu acho melhor. Ó, uma é vocês colocar um diodo zener 41, 48. Um N 41, 48. Esse diodo zener aqui. Vocês colocam aqui, ó. Num polo e no outro. Tá vendo aqui? Anódica todo. Né? Se você colocou um lado e não acendeu, é só virar ele ao contrário. Ele vai servir como de ponte pra esse LED, pra esse LED. Então ele não vai cair a amperagem e vai drenar do mesmo jeito. E o outro jeito é trocando mesmo o LEDzinho, né? Aí tem que ter já uma estação de solda de ar quente, de retrabalho, pra SMD. Então com o ferro de solda vocês não vão conseguir fazer a troca do LEDzinho. Então a gente vai fazer o que eu faço aqui, que é o sistema de jampeamento. Que é esse sistema aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você coloca um fio num canto. No positivo, no negativo. E agora a gente vai colar lá em cima. A gente vai tirar esse diodo do zener e fazer do jeito que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Tá bom? Então agora eu vou tirar aqui o diodo zener. Pra gente... Pra gente fazer lá o sistema do LED. Tá, eu tenho feito... Não fica bem feito igual trocar o kit novo, né? Trocar mesmo o barramento completo. Mas é um paliativo, ele ajuda. Dá pro cliente ganhar um tempo, né? Mesmo que o cliente tá meio apurado, não tá conseguindo gastar pra trocar o barramento completo. Aí pede pra fazer um paliativo. Pra durar um tempo. A gente dá uma garantiazinha. O cliente também não pode se levar prejuízo, né? E ajuda ele também. Mas ele já fica ciente que o certo é trocar mesmo o barramento, né? O certo é trocar o kit. Mas eles sempre opinam por um paliativo. Tipo, não dá pra fazer um conserto. Não dá pra fazer assim sem precisar trocar. E a gente tem que opinar porque não adianta o que manda no comércio é o cliente. Mesmo você dá um conselho, fala que o certo. Então tá aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Daqui pra cá é o mesmo aqui, ó. Tá vendo? É a mesma placa. Aqui eu peguei, raspei aqui e fiz um pingo de solda aqui. Daqui pra cá, ó. Onde tá essa soldinha aqui? Daqui pra cá é a mesma. Você pode medir aqui. Daqui vai dar a mesma coisa. Eu peguei e risquei um pouquinho de coisa. Por que eu não colo no solda ali? Porque eu vou colocar a coisa bem em cima. Tá vendo aqui, ó. Aí aqui agora, ó. Vou soldar aqui, ó. Negativo, negativo, positivo, positivo. Aí como é que eu sei que ele é negativo e é positivo? Porque eu vi nessa lâmpada do lateral aqui, ó. Coloquei aqui naquele lugarzinho que eu mostrei pra vocês. Vim aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó lá. Acendeu, tá vendo? Ó lá. Ó lá. Acendeu. Então, ó. Aqui eu tô com fio vermelho aqui, tá vendo? Fio vermelho. Então aqui é o positivo. Tá? Então aqui é o positivo da parte de cá. Sempre pro lado de cá. Então aqui ficou negativo e aqui ficou positivo. Ó, pode ver que acendeu aqui, ó lá, ó. Tá vendo? Tá? Então o que acontece? Agora a gente só vai pegar e fazer soldar aqui o positivo aqui e o negativo aqui. Ó lá, ó. Aqui tá o jumpzinho, tá? Você pode tirar isso de uma outra sucata, tá? De uma outra... De outro barramento que tá estragado. Desde que ele seja da mesma... Da mesma voltagem. Ou da mesma marca. Se achar do mesmo modelo, melhor ainda. Isso aqui já é... Isso aqui é de uma outra marca, tá? Mas a voltagem é a mesma. Você faz o teste, corta, deu certo, acendeu. Aqui, ó. Esses diodos, esses LEDs, tem eles de... De várias voltagem, né? Então você tem que ter certeza. Aí aqui, gente, ó. Aqui eu coloco uma fita dupla face. Vou cortar aqui um pedaço. Aqui se você compra material de construção. Vou colocar aqui, ó. É ou não? Tá aqui certinho, mas eu vou ligar aqui agora sem... Sem... Sem você colocar primeiro. Olha só. Então eu vou pegar aqui, ó. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Coloquei aqui, vim aqui, ó. Acendeu aqui, né? Agora eu venho aqui, ó. Viu? Onde eu troquei, acendeu. Então você pode vir agora e a sequência completa e vai... Vai tudo funcionando. Conforme vai... Olha lá, acendeu aqui, tá vendo? Olha lá. Normal de cloud lá no meio. Então o sistema de jampeamento de LED com jampeamento faz. É... Você tem que só tirar o curto do meio, né? Tira aquele LED estragado que tá lá. Agora eu vou pegar a fita dupla face, ó. Vou colocar aqui, ó. Bem em cima, ó. Bem onde tava o outro, ó. Segura em volta, assim. Não no acrílico. Sim, sim. Em volta aqui, né? Na parte da régua que você cortou. Certinho aí, ó. Sistema de jampeamento. Tá bom? Então aí agora é só fechar tudinho, montar e testar. Agora eu vou testar a barra inteira. Vou vir lá naquele cantinho que a gente começou no começo do vídeo, né? Que tem dois mais e dois menos e vou colocar... Ó, pode ser acender a régua inteira, ó. Tá? É que vocês estão mostrando só num ponto aqui, mas tá na régua inteira. Então agora, vou fazer os outros procedimentos, os outros barramentos pra trás, a mesma coisa. E vou... E a gente vai ligar ela pra ver se vai dar certo. Aí conectar os cabos de novo, colocar na placa a fonte lá e vamos ligar a TV inteira pra ver se ela vai funcionar. Então tá aqui. A gente fez o palha ativo naquela de lá. Essa daqui tá tudo ok, ok, ok. Essa barra aqui tá boa. E vou fazer... Tô fazendo nessa do meio aqui. Você pode ver que tá começando aqui, ó. Os palha ativo. Vou fazer uns três palha ativo aqui, tá vendo? Nessa do meio aqui. Mas já conectei aqui, conectei aqui, conectei aqui. Vou testar as outras duas pra vocês verem. Aí não preciso mostrar como é que eu vou fazer essa do meio. Só pra vocês verem que agora eu vou ligar. Conectar a televisão. E fiz aqui um sistema de jampeamento. Que aqui vai ligar aqui, aqui, a primeira daqui. A primeira de baixo e a primeira de cima. E a do meio eu tô fazendo palha ativo. Só pra mostrar, pra adiantar o vídeo, né. Não preciso fazer tudo pra vocês verem. Então eu vou ligar aqui agora. Tá na televisão. Vou colocar aqui. E agora eu vou ligar a televisão lá. Você pode ver que o palha ativo vai ligar tudo lá agora. Só não a do meio que eu tô fazendo manutenção. Tá bom? Olha lá. Vamos ligar. Olha aí. Vocês tão vendo que... A do meio eu tô fazendo a manutenção. Como eu mostrei pra vocês. Já tá o jantos lá. Tô fazendo de uma por uma, né. Mas aquela que a gente fez aqui, ó. Já tá acendendo. Tá vendo? Essa aqui tava ok. Então já deu certo. Então agora é só fazer a do meio e começar a fechar. Tá bom? Fica aí no vídeo, meus amigos. Deixa eu desligar aqui pra gente começar a trabalhar. É isso. Agora eu vou fazer a do meio. E vou fechando a televisão pra vocês verem depois. Já tá tudo feito aqui agora. Vamos voltar aqui e começar a fechar de novo a TV. Vendo tudo certinho, montando tudo. Para a gente começar a voltar a tela. Pudinho fazer o teste geral, né. O teste aqui pra finalizar. Um dos outros, né. Finalizar certinho pra... A gente começar aqui. Volta. Volta todo o acrílico, todas as películas. Cuidado pra mim ver aqui essas películas aqui, né. Volta tudo certinho. Vou começar a montar certinho aqui. Tem umas TVs que é... É fácil de... De montar. Mas tem umas que dá um trabalhinho. Essa aqui também, ela não é tão complicada. Mas ela é meio enjoadinha. Na hora de abrir ela, você tem que tomar muito cuidado. Ela tem um lado da tela, sem ser o lado da VECOM, que tem uns cabos... Três cabos flat com chipzinhos. Tem que cuidar na hora que você for abrir, você não pegar aqui, ó. A parte, introduzir e quebrar, ó. Tem que pegar bem certinho pra não... Maior cuidado. Essas coisas tu não vai abrir. Tem que prestar muita atenção. Porque se vocês estraguem, vocês perdem a televisão. E dá um trabalho, pra gente conseguir arrumar. Se de repente, se for, cada vez aperte até a tela. Então tem que prestar muita atenção. Saber o que tá fazendo. Né? Reunindo várias vezes. Agora eu vou colocar essa outra aqui. Essa ferramenta é... Você vê não fazer assim? Parece fácil pela televisão. Na hora que você vai abrir... Eu trabalho há muito tempo em eletrônica. Cada modelo de televisão, quando eu abro ele já pela segunda vez, é ótimo. Mas quando é a primeira vez, eu tomo maior cuidado. E quando é a primeira vez, a segunda vez também. Mas só que eu sofro menos, né? Porque eu já peguei, eu peguei uma, já abri. Sempre olha, gente. Você tá bem assim, bem encaixadinho, sem nenhum ondulamento. Tá? Esse modelo de televisão tem parafusos. Agora eu vou colocar parafusos em cada cantinho, parafusos. Os parafusinhos. Mas depois vem a tela, tá bom? Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, agora eu tenho que colocar os parafusinhos. Depois que vocês olharem, se não tiver nada andulado, né? Bem certinho. Colocar o parafusinho. Cada um tem um parafusinho, tem que colocar. Essas laterais são dois parafusos em cada. E aqui tem um, tem um, tem um, tem um. Vou parafusando tudo, depois volto no vídeo. Então, devidamente tudo parafusado, dá mais uma verificada. Se não tem nem nada andulado, se não tem nenhum cisco, nada tido. Mas vamos ligar mais uma vez aqui agora, para a gente ver se ela vai ficar unânime. Olha aí, já acendeu tudo, vocês estão vendo aí. Aí agora a gente só vai pegar agora e voltar a tela. Vocês pegam a tela com o maior cuidado aqui, ó. Com o maior cuidado a tela. Coloca no cantinho. Coloca no outro. E vamos deitar ela. Bem certinho, cuidado. Agora agora só vamos ajeitar a tela certinho. Canto por canto. Muito cuidado com essa parte da placa VECOM aqui, ó. Tá? Vou desligar a televisão aqui. Aí. Agora eu vou anivelar ali. Voltando certinho. Se pega a VECOM, coloca bem certinho embaixo. Segura. VECOM certinho. Verifica se tem nada pegando. Agora, por último, gente. Agora que a gente vai voltar a carenagem de proteção em cima. Que é a última carenagem. Então vamos encaixar bem certinho. Sem pressa, tá? Não tenha pressa. Encaixa bem certinho. Ela dá um estralinho mesmo. É normal dar um estralinho, tá? Porque ela vai encaixar. Vocês lembram que eu falei aqui desse lado aqui, ó. Que tem essas três aqui. Tomar o cuidado. Então desse lado aqui. Na hora que vocês forem abrir essa televisão. Vocês cuidam para vocês não pegarem isso aqui, ó. E bater bem aqui em cima desse chipzinho aqui, ó. Vão perder a TV, tá? Então tem que ser assim. Pega aqui no canto. Achou ele? Pula ele. Pega na frente. Você sabe que mais na frente tem mais um. Pula ele. Não coloca. Se vocês colocarem bem aqui, vocês já estragaram a tela. Tá? Tanto desse lado quanto do lado da VECOM. Tomar muito cuidado. Bem certinho. Aqui eu vou dar uma levantada. Colocar o chipinho para dentro. Chipinho aqui. Ele é muito sensível. Qualquer coisinha, você perde ele. Então tá ali. Agora vamos encaixar. Encaixar certinho para poder terminar aqui. Finalizando. Aí a estralinha normal, tá? Vou instalar tudinho aqui. Agora já volto aí. Então agora, depois de tudo encaixadinho, tudo bem certinho. A gente vai virar para parafusar aqui desse lado. Segura devagarinho. Coloca aqui. Virou ela, soltou. Passa, troca de mão. Pega a mão embaixo. Virou de novo, ó. Agora a gente vai trabalhar aqui. Agora a gente vai voltar aqui. No encaixe da placa principal, que é o cabo flat. Na placa TECON. Na placa VECON, né? Certinho aqui. E vai... Vai colocar os parafusinhos que tá faltando aqui. Tá faltando um aqui. Mais outros aqui. Que a gente vai colocar aqui. Para a gente testar ela funcionando. Fica aí no vídeo. Ó, já tá montada aqui agora, pessoal. Agora a gente vai ver se ela vai... Ligueiamos já o cabo flat. Vamos ligar aqui agora. Vamos ver se ela vai... Apareceu. Tá de longe. Não dá para vocês verem. Já apareceu o Philips aqui. Apareceu o cabo. Coloquei o cabo da parabólica ali agora. Vamos ver ali. Vai aparecer aqui agora. Aquela azul. Olha lá. Acaba a HDMI. Agora vamos colocar a parabólica aqui. Para a gente ver aqui a imagem aqui. Vamos lá. Aí, isso. Já deu a imagem. Beleza. Vou desligar. Vou ligar de novo. Aí. Apareceu o normal. Agora vamos ver. Vai entrar aqui agora. HDMI. Tal, tal. Pessoal, então é isso. Já está resolvido, tá? Só vou... Vim aqui certinho e... Fechar agora ela aqui e aí. Apareceu a testada para vocês verem aí. Tá bom? Vamos lá. Desligar aí. Eu vou botar as tampas agora. Vou fechar ela certinho para a gente testar ela e finalizar ela aqui. Vê? 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 Pronto aí, pessoal. Vamos ligar aqui o cabo HDMI aqui. Vamos testar lá. A TV aqui é toda fechada, né? Vamos ligar ela aqui. Certinho. Vamos testar aqui para o cliente ver. como é que ela vai estar. Beleza? Vou ligar ela certinho aqui para a gente ver aqui como é que ela vai estar. A Bede, o namorado dela trocou ela por outra. Tá na hora de ativar o efeito safadão. Agora sim. Ai, meu Deus. Aí a telegurão tá funcionando. Tá funcionando. Tá uma pilha aqui. Tá uma pilha que vai baixar aqui. Aí, pessoal. Então tá aí. Tá aí. A TV tá pronta. Palha ativo, né? E vocês perceberam que funciona, né? Dá um trabalhinho. Dá um pouquinho de trabalho. Funciona. Não fica 100% como trocar o kit de barramento completo. Mas tá aí. Tá beleza, viu? Então, tudo de bom para vocês, tá? Conserta sereno. Direto ao ponto. Descomplicando a eletrônica e a tecnologia. Então tá aí, meus amigos. Tudo de bom para vocês. Bom trabalho aí. Tá aí. Tá? Vamos lá. E tchau. Depois do novo dia, Brasil. Beleza? 15 comunidades continuam isoladas depois das chuvas na Bahia. Cidades, os extremos...